Fala galera, beleza? Romerov aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal, vídeo de hoje eu trago pra vocês a arma progressiva que acabou de chegar na atualização 24.2 Que é qual, senhores? Sim, a DBS Atlântida, né? A skin bonita, né? Bem legal, maneira, formosa Mas será que é difícil de pegar ela? Não sabemos, teremos que saber agora pessoal nesse vídeo, tá? Então vem comigo, eu peço que você não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, ele é bem importante, tá? Vem uma alga aqui, computadora de kill também, tá legal essa caixa, né? Com essa alga também aí pra complementar ela, certo? Se você não for no canal, tá chegando por esse vídeo, se inscreva, ative o sino, certo? E por favor, me apoie na loja da PUBG, tá? O link se encontra fixado aí na descrição do vídeo, se você puder ajudar aí, eu também te agradeço, tá? Essas aqui são as armas, né? Interessantes, legais Mas as minhas bonitas, né? Ó Olha Maneira Eu ganhei bastante item, galera Bastante cupons, na verdade, né? É... jogando o modo Defuse, que tá realmente Muito bom, tá fantástico A gente... Eu ganhei aqui, né? Eu ganhei durante 4 horas Ganhei uma porrada de item aqui legal, cupom e tudo mais, né? O ponto ser observado, agora na oficina Não, perdão, na loja Pode comprar muitos cupons do contrabando Ó, 50 restantes Então tu pode aqui, olha Comprar bastante cupons do contrabando Agora eles permitem que você compre Até 50, tá? Ó Por semana, né? Toda quarta-feira Beleza? Compramos Temos aqui 8 caixas gratuitas E vamos lá, molecada Ó Peguei e me viu o que eu queria Maneira Não Sei que não Eu preciso muito também, cara De esquemas, cara Eu quero muito Opa, minha Ace 32 Foi nível 6 E não consigo Porque eu não consigo pegar O esquema Dizem Reza A lenda Se nós colocarmos O nosso game Em Mandarim Aplicar E lá, ó Dá um refresh Bater 3 palminhas Vem Ela vem Da última vez que eu fiz Veio Mas será que vai vir agora? Não sei Eu não sei nem onde que é Ah, sim Beleza Será que dessa vez vai? Ó Pistolinha pra usar No modo diffuse Bom Não conseguimos Terei que gastar agora Do próprio bolso Né? Os gecões Não veio Não veio Nenhuma Com 1800 De gecões Cara Não sei se eu vou ficar Fazendo essa loucura Como eu tava fazendo Antes não Uma DBS Né, rapaziada Não sei, hein Ih, malandro Aí não, hein Tem que comprar Esqui do Ryu Das equipes Profissionais Ih, rapaziada Deixa eu ver Uma parada aqui Ferro Velho Onde é que é o Ferro Velho Aqui? 3.500 Ixi Vou ter que ganhar ela aqui, maluco Vou ter que ganhar ela aqui Na 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 Marra Será que ela veio agora, rapaziadinha? Será que ela veio agora? Nossa Esquemas Ok, preciso É Boa Eu tô gravando um vídeo Aqui agora Tá quebrado o negócio Aí Não, não Eu tô gravando meu vídeo Ela tem até Ah, legal Ela não é Até o nível 10, né? Mas o que o feed dela É o 5 Mas o que o feed dela É bem bonito, cara Putz Nós Eu particularmente Não uso mira Na DBS Correto? Holográfica Tá bonito Ok, ok Térmica Legal ali Cortadora de Q Cosméticos de Q Aqui Aqui é o stalker dela E o feed Cosmético rara Ficar em águas aqui Se eu venho Se eu torrar A nossa amiga SLR Nós conseguimos O par Para esse 32 Ou A gente pode Queimar A SLR E o par No próximo vídeo Uma DBS O que vocês acham? Hein? Eu vou abrir Só mais uma caixinha dessa Porque eu acho que eu vou ganhar Eu vou ganhar polímeros Ali Eu acho que eu vou ganhar Um polímero Maneiro Não, não vou ganhar nada É melhor eu parar Eu paro Silvio Santos Eu paro Eu paro mesmo Tá? Ganhei uma W Que maneiro Nossa Essa M24 aqui Um dela Essa caixa Cara É uma das melhores caixas Com armas Que eu posso Né? Ver na minha opinião Aqui Certo? Ela está Na minha opinião Bem legal Isso aqui não presta Essa arma aqui É horrível Mas agora Vou até aplicar ela aqui Já E a gente vai ver Ela lá no No game Né? Cadê? A W Cadê a M24? Porra Essa M24 aqui Está porrada Hein galera? Olha Vamos lá Rapaziada Estou aqui Vamos buscar aqui Agora A nossa SR Né? Aqui ela não é legal Não Aqui ela não é legal Não Lá no No layout Lá Porra Ela estava Maneira Mas aqui É Mais ou menos Vamos pegar a Shotgun Que vocês vieram para isso Vocês vieram para isso Nossa Ela é bonita Hein rapaziada Ela é bonita Cara Tipo assim Quando eu vi Que era uma DBS Eu falei assim Ah Cara É uma DBS Mano Mas olhando agora Para essa perspectiva Cara É bonita A bichinha É legal Olha isso Agora Se eu vou upar ela Sinceramente Não sei Acredito que não Tá Mas é uma skin Bonita De uma forma progressiva Que se um dia Eu quiser Eu posso estar upando ela Aqui Porque o feed dela É um dos feeds mais legais Que tem Que eu já vi Ela é que vem Numa DBS Poderia ver Numa M4 Numa Beril Né? Mas enfim Esse é o vídeo de hoje Se você gostou Curtiu Deixa o like Se inscreve Ative o sino Vou ficando por aqui Um grande abraço Fica em mim Até a próxima Valeu Falou Tamo Juntos Senhores Valeu Tchau Tchau